E agora vamos receber, vamos começar, se eu tivesse, você tá preparado, porque nós vamos sambar muito hoje. Vamos conhecer hoje essa galera que faz o samba e o pagode nesse momento em toda a nossa ilha de São Luís do Maranhão. Então você que tá aí do outro lado, curte um pagodinho, curte um samba, fica coladinho comigo. Vamos receber o grupo Tirando Onda! Olá, rapaziada! Pode chegar, galera! Chega, 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 chega! Chega, chega, chega! Bora! E se essa vida fosse um filme, eu só queria ver você Naquelas cenas calientes, e o meu irmão não me deixa ver Aí eu seria tua donzela Baby, vem me salvar O que eu até faria sozinha Mas perdiria a graça Chama! Não olha assim pra mim que eu não sei se curar Se conheço, já conheço essa maldade nesse olhar Não olha assim pra mim que eu não sei se curar Joga a mão pro céu, que eu sei que hoje eu vou gritar e peço Oh, meu Deus! Vem de verdade de nós 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 E se essa vida fosse um filme Eu dava pausa nessa cena Te olhava de cima pra baixo Batia palma no cinema Aí eu seria tua, baby Final feliz, descomplicado De horizonte eu vejo um monte Mas só quero se for do teu lado Olha assim pra mim que eu não sei segurar Te conheço, já conheço a sua vontade nesse olhar Olha assim pra mim que eu não sei segurar Joga a mão pro céu que eu sei que hoje eu vou gritar e peço Oh meu Deus, tem de verdade de nós 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 Ei, você nunca nem percebeu Depois do que aconteceu Era só nós dois, agora é só você e eu Só viajar Eu pego o passaporte, você me leva pra qualquer lugar Sem hora pra voltar Balança, vai! Com essa mão ninguém supera Seu contato é uma novela Guia a nossa luz E se cortar na luz A gente vai juntar na luz de vela Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você todas as manhãs E quando os boletos vão ficando sem o outro Se a gente tem amor, a gente tá no louco O pagode pra esquecer Ouvi no SPC O fã que eu e você é um dog e o su Você é a coisa mais perfeita, tipo desse novo É complicado, perfeitinho, tipo raio em outros Sim, dia de luta, dia de glória São loucos, sabe o que a gente faz em um segundo Nossa mão ninguém supera Se o contato é uma novela Guia a nossa luz E se cortar na luz A gente vai juntar na luz de vela Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você todas as manhãs Você me traz sorte É o meu talismã Sonho com você Quero ter você todas as manhãs Sonho com você Quero ter você todas as manhãs Já vai, já vai, já vai, já vai, já vai E aí, meu cump다 de Robert Ai, João Dá o papo Messando pra essa mina, mulher A outra Aoura Ela nem sabe da realidade Sabe que já chego, chego de verdade Ela sabe o que faz e sabe muito bem Ela não quer saber de nota de 100 Se trocando, mata a foto no WhatsApp Quando tá pelada, logo lança o FaceTime Preparo e separo, fez efeito Tá na guerra, então, bora! 1, ela faz até em jejum 2, ela faz agora e faz depois 3, pede papo tudo de uma vez 4, ela faz em sala disparado 5, mete logo a boca no meu cinto 6, faz muito melhor do que minha ex 7, antes de morrer faz o Oi! Volta pra ver, vem! Vem! Entra, senta, tudo, tem câmera lenta Movimenta ou fica à vontade Você sabe que a pegada de trindade Ela te arrebenta Entra, senta, senta, tem câmera lenta Movimenta ou fica à vontade Você sabe que a pegada aqui é louca E te arrebenta Ela é da minha rua Ela é estilosa Toda quebrada Nem a ruas gostosa Ela tá na frente Toda mulher E ela joga Sabendo o que quer Quando tá rapim Já liga pra mim Louca pra me dar Um pouco de carinho E já que eu tô sozinha Eu digo que sim Pode vir pra cá Ela é da minha rua Tirando onda Tirando onda Chega aqui Olha, eu vou chamar por ordem Calma aí, calma aí Eu vou chamar de um por um Primeiro eu quero aqui João aqui do meu lado Eu quero o Robert aqui do lado do João Agora eu quero o Henrique Bem aqui pra gente fazer foto Senta aqui Agora eu vou chamar Pode chegar Vinícius Aqui faz, Vinícius Fica bem aqui, ó Bonito, vai Vinícius Francisco Nego Chega aí Francisco Nego Gente, esse Francisco Nego Agita todas, hein Fala sério Cadê o Luquinhas? Chega aí Luquinhas Todo Lucas é gente boa Tirando pelo meu filho Verdade E agora ficou ele O Jonathan Com todo esse estilo Maravilhoso, gente Eu tô com essa galera Que tá tirando onda De verdade Mas vocês podem tirar onda Eu vou dizer pra vocês Que energia é essa De onde é que vem, gente? Vem cá Vocês são irmãos, parentes, amigos Como é que começou tudo isso? Fala aí Conta pra gente É Onde tudo começou Tirando onda No fruto de uma bela amizade Eu e esse rapaz aqui Somos compadre Além de amigos É mesmo Sou padrinho do filho dele Amém Alô, João Miguel Papai padrinho tá aqui, pai Tá tudo em casa Parabéns E esse cara aqui Que chegou em nossas vidas A minha Do meu amigo Robert Tico Padi Que somou E a gente criou Tirando onda E assim foi Vocês são incríveis E os meninos aqui atrás Fazendo toda essa vibe Teus pretinhos Sucesso Teus pretinhos Demais Agora o que é bacana Do grupo de vocês É o seguinte Que a gente sente uma harmonia Vocês tocam se olhando Vocês curtem O que vocês estão fazendo Esse é o diferencial, sabia? A gente que tá assistindo vocês Quando vocês entraram Hey! Como é que é aquele gatinho? Hey! Cara, esse rei Eu fiquei louco Eu falei Gente, eu quero entrar nessa turma Tem como ficar parado Tem o mais famoso Que é o Chama É Como é que é esse? Ah, o chama Cadê? Se não fizer a chamada Qual é a música do chama? Chama É A preparação pro refrão Vamos lá rapidinho, vai Aqui, ó No horizonte eu vejo um monte Mas só quero se for do teu lado Chama Não olha assim pra mim, entendeu? Chama Mais ou menos assim Sente que astral, Chivas Essa galera maravilhosa Bom, só quero saber Quanto tempo vocês estão juntos Posso falar? Gente, primeiramente Eu quero desejar Uma ótima tarde pra todo mundo Dizer que é um prazer enorme Estar aqui nessa tarde maravilhosa Programa algo mais Sempre será uma honra Vim aqui Nossa, eu tô muito feliz Conhecer a Paulinha Prazer, Márcia É uma honra estar aqui Quero dizer que a gente já tá Focado nesse trabalho Já tem cerca de um ano e meio Dois anos A gente tá com um trabalho Audiovisual aí já no YouTube Que a gente lançou Nosso canal no YouTube Olha, gente Que é justamente esses áudios aí Que a gente cantou Que a gente se divertiu aqui Tirou essa onda E é isso Grupo Tirando Onda é isso É sorriso no rosto Humildade Disciplina E música de qualidade pra vocês Nós somos Tirando Onda Chama Gente, foi um prazer receber vocês Redes sociais já tá na telinha da galera Gente, um beijo no coração de vocês Agora os meninos ali Tão só olhando pra vocês Falando, falando, falando E eles Poxa vida Então Vamos lá Vai lá Vai no pandeiro Vai A galera que vai Ai 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 Vamos levantar Tá gostosinho, hein Vamos dançar, Paulinha Vamos dançar Mildinho, mildinho, mildinho Olha, gente Essa galera tirando onda aqui Tá no nosso programa Algo mais Tá bom, não tá? Esse é só um gostinho Pra começar essa tarde maravilhosa Vai, Paulinha Vamos Vai, Paulinha Vai, Paulinha Vai, Paulinha Gente, obrigado pela presença de vocês Obrigado, muito obrigado, gente Tchau, tchau Beijo Tirando onda No palco do águas Tchau Tchau Tchau